Demorou, mas estamos aqui pra falar de Dark, né? Essa série da Netflix aí, puta que pariu, que série foda. Demorou depende, né? Se o tempo não for linear... Fizemos quando era necessário, né? Estávamos predestinados a fazer esse vídeo agora. Mas a gente ficou pensando assim, não vamos fazer só um vídeo de opinião, ah, a série é boa ou não, porque, porra, né? Já passou algum tempo e tal. Tem material pra caramba aí já na internet. A gente resolveu focar no ponto principal da história. E a gente vai explicar um pouco de como funciona a viagem no tempo em Dark. Já pra resumir, né? A gente já vai falar que, cara, essa série explodiu nossa cabeça. É boa pra caramba. Então, se é pra ter opinião no vídeo, é essa aqui já. É boa pra caramba. Então, só pra situar, né? É uma série alemã. Rolou uma confusão do público, né? Falando, ah, mas é cópia de Stranger Things e tal. Tem influência do Stephen King. Também, é, porque o cara de amarelinho que tinha, né, no cartaz. Mas, cara, depois que você assiste, você vê que é muito mais adulto. É muito adulto. A referência, a comparação com Stranger Things é a primeira página ali só. Eu acho que é porque, assim, tem uma galera adolescente e é da Netflix. E subiu um. Vamos preparar. Ficou até a montagem na internet, ah, Will, dessa série, né? Beleza. É aí que para. É aí, cara. Mas, ó, é a série total produção alemã e trata de, como a gente já falou, viagem no tempo. E você não espera isso. Tipo, você vai descobrir isso, acho que no terceiro capítulo, quarto capítulo, enfim, não sei, né? O primeiro te solta frases, né? E coisas assim. Tem a parada, tipo, onde está? Não, é quando está. Você fica assim, você fala, ah, será que é isso? E tal, né? E tal, enfim. E a frase do Einstein já no começo também, né? Que o tempo é uma ilusão, né? A linha do tempo é uma ilusão. E aí você já fica, eita porra, né? Então, e um dos destaques para mim dessa série é a produção. Sim. Porque, tipo, eles tiveram que caprichar demais. E tanto no roteiro para, né, ligar todos os pontos, pelo menos os que eles querem ligar, né, por enquanto. E o negócio do elenco, deles trabalharem com atores em diversas idades e todos eles parecidos, né? É uma preocupação, como você falou, né, da produção, assim, de pegar, de fazer você se situar na história, né? E você está ali dentro, você quase acredita que aquilo é de verdade, que aquelas pessoas vão, quando ficarem velhas, vão ficar daquele jeito, né? Então, isso realmente é muito bom. E sem falar, cara, que é um cenário, você passa numa cidadezinha pequena, o cenário é muito bom, é tenso, né? Porque aquela floresta é muito cabulosa. Sim. E você não precisa usar muitos efeitos especiais para resolver essa história, né? É, então, eu falei, aquele cuidado que eles tiveram no roteiro, de resolver uma história complexa, só com história, né? Basicamente, isso é muito bom. E essa parte que eu falei de ser uma história complexa, é porque trata com viagem no tempo. Exato. E a gente fica imaginando desde o começo de que são linhas do tempo diferentes e tal, e não sei o que, e na verdade não é nada disso. Nada disso, cara, e até você falar, não é nada disso, né? Porque o trailer também enganava, ele não te dava na cara que era viagem no tempo, né? Mas, claro, né, não é spoiler, no primeiro episódio você já sente isso. Aí o que vem a questão é como é a viagem nessa série, né, cara? É, então, até você falou de spoiler, a gente vai dar spoilers assim, né, que então a gente vai explicar como funciona, né? Não tem como falar. Não tem como fugir. É, e tal. Tudo surgiu com o acidente que aconteceu lá na década de 80, né, em 1980, se não me engano, na usina nuclear. Sim, que eu, tipo, tinha um depósito, né, de uns, de umas coisas embaixo ali, né, cara. Césio, né, e tal, que tem referências à parada da Chernobyl, né, de acontecer. Então aconteceu esse acidente que eles não abordam, explicam o que aconteceu exatamente, né, e ali abriu um buraco de minhoca, né? Aí já temos o ponto, né? Aí já temos o ponto aí da parada. E eles falam tanto, né, sobre esse buraco de minhoca, que você pode acessar essas três, que, por enquanto, a gente acha no começo que são três linhas do tempo diferentes, né, 2019, 1986 e 1953, né? Então, como funciona? O que é um buraco de minhoca, exatamente? Nossa, cara, ó, o buraco de minhoca é uma coisa, assim, é complicado, né, a gente explicar tudo nesse vídeo. Sim, sim, pra explicar o básico. É, o básico, cara. Ó, pra mim, assim, a melhor explicação tá em Interestelar. Apesar de a galera reclamar que o cara explica tudo certinho, né, é a questão da força, né, da gravidade, assim, que tão forte que sai de um buraco negro, né, cara. É, é exatamente isso. É que nem o exemplo de onde surgiu o nome, até falam da maçã, por exemplo, né? Sim, 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 que é muito bom esse exemplo. Que você tem uma minhoca aqui numa maçã e ela quer chegar aqui. Ela, normalmente, a gente faria este caminho aqui. Sim, que a gente faria na Terra, né? Ela pode fazer isso aqui, ela pode ir mais direto. Então, ela cria esse buraco de minhoca, que é, como você falou, um buraco negro. Quando você cai neste buraco negro, você tem essa passagem que seria o buraco de minhoca, que você vai sair no tecnicamente, o que eles chamam do buraco branco, né? Pois é, e por que do buraco negro, né, cara? A gente fala, no universo, é o que tem a maior força de gravidade, né? Sim, sim. Nada, nada. Nada passa, nem a luz. O espaço-tempo, né? Até esse negócio de ondas gravitacionais que curva o espaço-tempo. É tudo com base do buraco negro. Exatamente. E daí, na teoria, né? Até na teoria da relatividade de Einstein, pra você dobrar o tempo, você precisaria de uma força de gravidade extremamente, né, grande. Então, daí que saiu o negócio. E aí, como você falou, teoria. Na base da teoria, existem dois tipos de buraco de minhoca, que vai ligar você de um ponto do seu universo até o outro ponto do seu universo, como a gente falou, né? Dobrando o espaço-tempo, ele vai te ligar daqui e aqui. Em vez de você fazer o caminho todo, você vai direto. E o outro é o que vai ligar você a outro universo, a um universo paralelo, né? A outra linha do tempo, no caso, né? E a gente vê, com base nessa viagem no tempo, assim, a gente vê diferentes coisas em séries, em filmes, né? Sim. Por exemplo, no De Volta pro Futuro. Quando eles viajam no passado e afetam alguma coisa lá, eles criam uma linha do tempo nova, né? Porque lá, justamente, é uma linha, né? Eles até ilustram no filme, né? Você pega do ponto aqui e vai pra cá. E se você fizesse, cria outra parada ali, né? Exatamente. No Efeito Borboleta, também, né? Quando ele volta lá, ele cria outras realidades, digamos assim. Ele muda a história dele, né? Cria outra linha do tempo. É, e aí a gente tem, né, outros exemplos, como, por exemplo, Interestelar, que você citou, onde tudo que acontece, na verdade, já aconteceu. Deveria ter acontecido daquele jeito para acontecer. Para acontecer, é. Então, é uma coisa mais cíclica, né? E, por exemplo, o Exterminador do Futuro, né? Eles acham que podem mudar o futuro, mas não pode, porque já está tudo escrito. E também o cara que foi mandado do futuro para o passado, que causa o nascimento, né? Então, tem essa questão também. É, e esse é o tipo de coisa que a gente vê em Dark. Sim, sim. As pessoas acham que vão mudar, mas não muda. Já estava lá para... Já estava tudo escrito. Exato. Então, até eu diria, cara, que para você pegar e juntar dois filmes para dar o Dark, eu colocaria Interestelar e A Chegada, tá ligado? Que na Chegada é assim, né? Eles até falam no filme também. O tempo, ele está acontecendo. Ele não é linear, cara. Tipo, está ali, saca? É um exemplo que acontece, apesar de ser bem ficção, em Game of Thrones, né? Porque tem a árvore lá que você pode acessar o tempo, digamos assim, do Porto de Três Olhos também, que você, tudo acontece ao mesmo tempo. Tudo agora, ao mesmo tempo, sabe? Então, você pode ir acessando pontos, né? O Corvo de Três Olhos lá, e vendo coisas, né? Sim, 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 sim. É uma loucura. Inclusive, no Dark, eles falam, né? Que é tudo agora. Realmente, eles usam essa frase. Só que no Dark, você acessa três, até então, eles só estão acessando três épocas Por esse buraco de minhoca. É, e até assim, da questão explicada de como funciona o negócio da viagem Dark e com o buraco de minhoca e tal, que a gente está acostumado a ver o nosso universo em três dimensões, né? Que a gente até compara com a matemática, né? Que eles usam lá. O eixo X, o eixo Y e o Z, que é da profundidade. Sim. Então, quando você viaja, não no tempo, você viaja no espaço, você muda o seu... Você está no ponto 1 no X, 1 no Y e 1 no Z. E daí eu vou mudar e vou para cá. Eu vou para o 2 no Y, 2 no Z e 2 no X. Você está entendendo, né? Enfim, estou mudando o meu ponto. Sim, sim, você está se deslocando, né? Só que segundo Einstein, o nosso universo, ele tem esses três, né? O espaço. E existe um quarto elemento. Além do X, Y, Z, tem o T, que é o tempo. Que é o espaço-tempo. Sim, você levaria para se deslocar nesses eixos aí, né? E normalmente a gente vê, por exemplo, por aí, onde a pessoa vai viajar no tempo. Às vezes ele viaja, tipo, a dobra no espaço-tempo, né? No Star Trek, onde a pessoa muda o lugar e não passa o tempo, enfim e tal. Em Dark, quando eles atravessam aquele portalzinho ali, eles mantêm o mesmo X, Y, Z, que é a localização, na cidade de Winden, no caso, mas eles mudam o T, que é o tempo. E saem ainda dentro da caverna, né? Sim, sim. Eles mantêm isso, mudam o tempo, que são só esses três eixos, né? Do tempo. E até para a galera entender que quando a gente fala de espaço-tempo, tem também explicações na internet, o espaço-tempo, ele é tido como uma malha, assim, né? Ele não é uma linha. A gente precisa entender isso, porque quando ele dobra, você acessa aquele ponto de cá e esse aqui, sabe? Tudo converge para o mesmo lugar. As bolas vão se mover por uma cavidade criada no tecido por esse objeto. Einstein percebeu que é assim que a gravidade funciona de fato. Ela é a deformação do espaço-tempo causada pelos objetos nele. É, e na série, eles conseguem, como a gente falou, acessar só esses três pontos, né? Porque está determinado. E o 3, 33, né? Presente na série. É totalmente presente. Eu acho até que a parada filosófica saiu bem disso, né, cara? Aquele símbolo, a triquetra que está no caderninho do Noah. Caderninho de todo mundo, né? É, de todo mundo ali. E uma conversa entre o... Jonas do futuro lá com aquele cientista, o relojoeiro lá, na verdade. O relojoeiro, cara, a gente está em raça. Eles falam sobre para você não ver como uma dualidade as coisas, né? Sim. Tipo, a triquetra até ele fala, ele comenta, que é tipo passado, presente e futuro. Está tudo junto e você não vê mais como bem e mal, luz e sombra. Você sempre ter um terceiro ponto ali. É, e se você ver todos os personagens da série, eles não são assim, tirando a Hannah, que é... É, que ele só faz, cara. Mas não fica claro... Mas ela é uma boa mãe. É verdade. Então, tem esse lado, né? Então, ela criou o Jonas, né? Então, ok, ele pode ser o ponto principal, então ela fez algo de bom, né? Enfim, nada é bem e mal. Até o Noah fala no final que existem a luz e a escuridão, que ele é a luz e a Cláudia seria a escuridão. E tal. Nem isso é tão claro. Exato. É tudo... E falando do Noah, né? Até aquela tatuagem que ele tem nas costas também, que é um texto que serve de base, serviu, né? Tipo, como inspiração para alquimia, por exemplo. Sim, sim, sim. Que a alquimia pregava essa parada de que tudo é uma coisa só. Tudo vem do mesmo lugar. Por isso, então, eles conseguiriam transformar isso aqui em ouro. Porque é a mesma coisa, né? Então, eles pregavam essa parada que é o Hermes Trismegisto, né? Que criou aquele texto. Enfim. E esse cara, ele influenciou. Pra você ter uma ideia. Lá vem. É. Giordano Bruno. Você sabe quem é Giordano Bruno? Sei. Aquele que estava... Olha pra onde, cara. O Bruno do Acre. Aquele menino que sumiu. Sumiu, cara. Estudava, né? Era foda essa parada, né? Ele tem os livros dele lá. Então, é tudo, né? Você vê como o Dark, ele é baseado em teorias, né? Cara, o bicho sumiu, velho. Será que ele também acessou? Tinha a teoria de que ele colocou e ele mudou de ter. Estão me arrepiando. Não sei o que. É uma viagem isso. Que senhora. O que mais impressiona no quarto do Bruno é a estátua do monjo italiano Giordano Bruno. E os 33 anos também são explicados naquela conversa que eu comentei do relojoeiro ali. Que eles falam que é uma hora onde os astros ali, o sol e a lua se alinham e coisa assim. E 33 anos, né? 33 aparece em muito da história. O cara também comenta. Pô, você tem Cristo com 33 anos. Com 33, quando o anticristo começou a reinar. Pois é, cara. Eles falam alguns, eles dão alguns exemplos na série. O Superman tem 33 anos, que é baseado na história de Jesus Cristo, né? Então, assim, por mais que você leia a Bíblia ou não, acredite ou não, esse 33, ele está presente em um monte de coisa. Então, ele é presente, que nem você falou, não é nem na questão de crença. E eu tenho 33 anos agora, hein? É. Olha só, eu estou chegando lá, hein? Boa. E talvez a segunda, quem ouviu a minha piadinha, a segunda temporada do Dark, eu vim só daqui a 33 anos. Nossa, daí a gente... Não precisa esperar, é só a gente ir para o buraquinho. E eles já estão lá na segunda temporada. Cara, com certeza. Enfim, voltando, eu estava falando, os 33 não é só questão de crença. Ele é presente tanto na religião, quanto na física, quanto na, sei lá, astrologia, tudo, né? Esse número, ele tem alguma importância. Eu achei legal, cara, eles falarem também sobre o nosso calendário, né? Que ele não é exato. Tipo, foi uma criação nossa para a gente ter um controle. Sim. Mas, não, na verdade, a gente está... Esses 33, eles falam, isso aqui é o que acontece mesmo. A gente está totalmente errado, tá ligado? Nossa senhora. Oh, meu Deus. A gente fica louco com todas essas paradas. E isso que a gente só está falando da viagem no tempo. Exatamente. Nem tocamos ainda. A gente vai se afundo em todas as outras questões aí, até esse negócio. E aí, tipo, a gente tem, né? A gente citou o Noah, a gente tem o Noah e a Cláudia. O Noah, principalmente, que fica mais claro já desde o início, ele está fazendo experimentos onde ele quer quebrar isso. Sim. Ele poder viajar no tempo, né? E ele é o único... Para qualquer local. É, e ele é o único que demonstra... Não tem... Ele não mostrou ainda do passado nem do futuro. Ele sempre está com a mesma aparência. E ele tem uma... Como que eu posso dizer? Uma postura de um cara com uma virilidade, assim, sabe? Sim. Que parece que ele busca... Parece, então, antes, né? Que ele busca essa imortalidade. Sim, essa vida eterna. É, e até na questão da tatuagem dele, é... Tem uma ligação com isso, né? Nossa! Noah! Jesus! O que aconteceu? É você, Satanás! E quem é o Noah, na verdade, né? Isso é uma pergunta que a gente fica... Existe, né? A teoria de que ele era o Bartos, mas eles têm o olho, né? É, o olho diferente. Exato, exato. E como a gente falou da produção da série, eles cuidaram até com o cor dos olhos dos atores, né? Tudo isso. Então, eu acho que essa teoria é furada. Mas tem aquela parada de que talvez ele seja o pai do Tronte. Sim, que é da década de 50, que aparece a mãe do Uric ali, né? E fala, tipo, ó, tem a mãe do Uric. A mãe do Tronte. É, a mãe do Tronte, o Valdo Uric, que fala, tipo, ó, meu marido, ele era religioso, era pastor, mas ele não tinha muita crença. É, ele era um pastor e tal, e daí mostra o Tronte com umas temaduras. Mas marcas, talvez, umas experiências que ele já faz. Pode ser. Por isso que talvez ele só rapte meninos. Nossa, tem, cara, tem teoria até pra isso, velho, dos meninos. A gente pode até... Se realmente for o Noah, ele é o pai do Tronte. Meu. O avô do Uric, que seria o... Não, o bisavô do Miquel e tataravô do Jonas. Meu, cacete, cara. Nossa, é uma loucura. É padanó, é padanó. Enfim, tem muitas perguntas, né? Tipo assim, padanó. Tem muitas perguntas, né? Tipo, como o Miquel foi parar no passado. Exato, cara. Isso é uma grande questão e comenta. Já vamos aproveitar, né? Comenta aí embaixo, cara. Primeira coisa que você quer que a gente converse. Converse mais em outro vídeo. Por exemplo, essa do Miquel aí. Eu quero muito. Se vocês derem esse feedback pra gente, a gente quer falar muito sobre essa cena. Tem muito pano pra manga, cara. E muito a fundo. Tipo, por que que ele se matou? Por que que a carta que ele deixou só tinha que ser aberta depois? Como que ele viajou? Tipo, se ele tava correndo lá no oposto da caverna. A Gretchen. Como que a Gretchen viajou a cadelinha? A Gretchen? Então, quer dizer que... É. Quer dizer que não tinha... Isso. Não tinha porta no mapa. Não tinha portinha nos corredorzinhos ali porque ela ia abrir a porta, a cadela, isso aí. Pois é, cara. Tem muita coisa. Quem construiu a porta? Por quê? O que que tem naquela porta lacrada lá? É, porque a gente sabe que ela tem a triquetra. É. Então, tem que ter alguém com conhecimento ou estuda essa questão. Mas a gente conversa mais também depois, né? E uma última questão. Se tudo está predestinado, como diz na série, tudo tá ali... Um ciclo, né? O tempo tá acontecendo, tá sempre ali. Como eles vão resolver isso, essa série? Como será o fim? Será que eles vão quebrar? Conseguir quebrar isso aí? Cara, porque assim, ó... Vai ter... Pois é, você pensa assim, eles estão presos num looping, né, cara? Tipo, assim, o que eles fazem no futuro causa o passado. E se eles estão nesses três pontos aqui, indo pra 2052 vai ter outra triquetra? Tipo, vai cessar só 2019, 1986? Ou vai acessar 2085? Cara, ó... Ou ali já é fora? Pois é, se você pega a questão da triquetra e de todo o âmago da série, teoricamente, por aquilo ali, eles vão conseguir viajar sempre por três décadas. Então, eu diria que eles não vão acessar mais 53. Talvez pra acessar lá eles tenham que voltar pra 86? Aí vai dar mais nó ainda na cabeça, né, cara? Nossa! Mas, então, isso é uma coisa que Dark deixa e vai deixar a gente pensando até a próxima temporada, né, cara? Sim, que vem daqui a 33 anos, né? Ô, caralho! Vamos viajar no buraco de minhoca e vamos achá-la lá, né? E trazemos a resposta depois. E eu acho que Dark não vai entregar todas as respostas. Cara, ó, ela tá sendo muito bem falada. A galera que assiste gosta pra caramba. A não ser que você não goste muito de viagem no tempo, né? Não se interesse por isso. mais fáceis, é, exatamente. Essa série é difícil pra caramba. É difícil, cara. Então, se a galera continuar respondendo do jeito que tá respondendo, na segunda temporada eles vão criar mais questões e assim vai, né? Só espero que não seja tipo Lost. Tanta coisa que no final não resolve nada. Eu gostaria de umas três temporadas, cara. É. Três por quê? Tá bom. É o três ou o 33, então. Trinta e três. Ah, você é super net, moleque. É. Três seria um número bacana. Ia ser legal. E como a gente falou, se você gostou dessa série aí, diz aí embaixo o que você achou, quais as suas teorias, se você quer que a gente fale sobre algum ponto, né? Sim. Como você comentou aí. Porque a gente quer falar, né? Só que tem que ter gente pra ouvir, né? Exatamente. Vamos ouvir. Cadê nós do futuro pra dizer quantos likes esse vídeo ganhou? É, 3.333? Tava bom, hein? Tá. Exame. Tava bom.